Fala com gente, ao invés de a gente jogar hoje, a gente vai começar por outro jogo que é esse que a gente, que eu nunca mostro aqui no canal, então, vamos, mande-bó. Esperar, carregar, então, tem que esperar, 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 e esperar. E aí, gente, eu tô... não! Eu tinha que morrer, por causa que... Yes! Gente, a gente conseguiu cruzar a linha de chegada, aqui no... esquece qual é o nome, tá, gente? Tá, esqueci. Vai. Eu vou instalar, depois quando instalar, a gente vai jogar ali, aqui no canal, tá? Vou instalar. Instalar. Pronto. Tá instalando, gente, aqui, tá instalando. Tá instalando. E daí, enquanto você instala, a gente vai... T Mallorca. Tchau. E aí, gente... Tá instalando, gente... Te manda. Tá bom. Não sai. Então galera. Se jogar um pouco difícil aqui. Ai. Gente não estou entendendo essa coisa aqui. Que está difícil. Tchau, tchau. Gente eu estou ruim nesse jogo. Aaaaaaay. Ui. A gente vai jogar outro jogo. Tchau, tchau, tchau. E agora a gente vai jogar. Piano Chile 2. Porque antes naquele vídeo lá. Não ficou muito bom. Então agora a gente vai jogar Piano Chile 2. Entendeu? O 2. O 1 é o 1. Eu não tenho aqui o 1 nem o 2. Nem o 3. Só 1. Eu vou jogar aqui. Gente, o que eu fiz? Eu vou jogar nesse negócio aqui do lado. E agora eu tenho que esperar o vídeo aqui. É. Pronto, a gente vai jogar de novo. Porque é melhor pra ter nesse negócio do lado. Ai gente, eu vou esquecer dessa parte aqui. Eu não sei quantos jogos de música eu tenho aqui, mas... Ok. Eu tenho Piano Chile, esse. E parece que só. É, parece. E comenta aí o jogo que você vai jogar depois. Eu já estou instalando tudo. Eu já estou instalando tudo. Desce daí! Abra essa porta! A gente... Já estou... Aparei... Querida por exemplo. A gente... Ah, eu acho instalou... Enstalou... Apparei... Pou... 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 Enstalou gente. Ma que eu fiz aqui... Você já instalou? Eu... Não... Enstalou. Se eu... Eu já... Um... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.